Eu ando num caminho Tão cheio de espinhos Dele há uma luz Por isso não estou sozinho Ventos e tempestades A todos vou vencer Porque neste caminho A luz vai se movendo Luz é Jesus Que ilumina a vida de todo crente Entrega a Ele Tua vida e teus problemas Espera nele Ele é suficiente Mostrando ao mundo Que Ele vive E domina muita gente E vai levar Muito breve O povo escolhido Para viver Com Ele Eternamente Pensando nisso tudo Eu consigo vencer Deixando para os lados Todo o meu querer Olhando para cima Onde está o Senhor Eu obtenho forças Do meu ajudador Luz é Jesus Que ilumina a vida de todo crente Entrega a Ele Tua vida e teus problemas Espera nele Ele é suficiente Mostrando a vida de todo crente Mostrando ao mundo Que Ele vive E domina muita gente E vai levar Muito breve O povo escolhido Para viver Com Ele Eternamente O povo escolhido O povo escolhido O povo escolhido O povo escolhido